É tudo que eu quero. É uma coisa assim, é uma coisa de magia mesmo, sabe? E esse verde, e os pássaros cantando, foi o que me cativou. Meus olhos brilharam, eu me encantei, eu me apaixonei. De satisfazer uma busca da felicidade, de viver bem. Qualquer pessoa que chegue hoje aqui e veja como está, se apaixona. Para Odebrecht Realizações Imobiliárias, cada empreendimento é único e cada cliente é exclusivo. Nossa história de pioneirismo é também um pouco da história de nossa cidade, contada através de lançamentos imobiliários que se tornaram verdadeiros marcos arquitetônicos. Temos um compromisso firme com a qualidade, com a sustentabilidade, com a inovação e principalmente com você em todas as etapas do nosso trabalho, da concepção à execução. Passando pela escolha do melhor terreno, a seleção dos materiais, a qualificação dos nossos integrantes e o seu profundo envolvimento com a obra. Por tudo isso, o que você vai receber, dentro do prazo combinado, não é apenas um apartamento. É uma parte viva da nossa empresa e dos nossos valores. Seja bem-vindo ao Parque Tropical. O Parque Tropical está localizado em Patamares, um dos bairros que mais cresce em Salvador, com fácil acesso pela orla e pela paralela e perto de escolas, shoppings, supermercados e da beleza do mar e do Parque de Pitoaçu. Uma localização pensada para quem busca conforto, contato com a natureza e também a valorização do seu investimento. Parece que foi ontem que lançamos o Parque Tropical. Hoje, ele já é realidade. E será entregue no prazo, reafirmando com você o compromisso de pontualidade da Odebrecht Realizações Imobiliárias. Pensamos logo na marca, na responsabilidade e tudo o que a Odebrecht representa nesse setor imobiliário. É uma empresa diferenciada no mercado, altamente competitiva, mas que a Odebrecht sempre foi um estatua que me levou a comprar. A qualidade e a garantia disso, desse recebimento. Ou para morar, ou para investir. Cliente OR, para mim, é cliente satisfeita. A partir desta portaria, nada mais a imagem ilustrativa. Tudo é real e foi executado com a máxima qualidade em cada detalhe. Prepare-se para ver e viver sua vida com mais vida no Parque Tropical. Chegou a hora de você ser mais feliz. Tudo no Parque Tropical remete à liberdade e à integração com a natureza. São 32.780 metros quadrados de terreno, onde o verde convive em harmonia com a arquitetura arrojada e muito conforto. Um verdadeiro espetáculo visual, onde você e sua família são os donos da festa. E por falar em festa, o lazer desperta todas as atenções por aqui. O Parque Tropical possui diversos espaços para viver a vida com mais vida, que vão transformar os seus momentos em família e entre amigos em experiências únicas e exclusivas. Suas festas e suas sessões de cinema serão ainda mais inesquecíveis no casarão tropical. Suas horas de treino e de relaxamento serão aproveitadas ao máximo na Vila Saúde. Para passeios com as crianças, a Praça Bem Viver é uma opção imperdível. E para transformar as festas de aniversário dos seus filhos em um conto de fadas ou uma aventura medieval, o Castelinho é pura diversão. Você já consegue até se ver vivendo tudo isso, não é mesmo? Os subcondomínios também têm áreas de lazer individualizadas, garantindo maior privacidade para a sua família. E ao abrir a porta do seu apartamento, você vai sentir o padrão de qualidade Odebrecht e realizações. Afinal, o lugar em que você vai passar os momentos mais importantes do seu dia merece o que há de melhor. Como esta vista exuberante para o mar ou para o Parque de Pituaçu, seja qual for a sua vista, fica uma única certeza, encantamento. O conforto, da segurança, do bem-estar, é isso que para mim importa. E aqui eu acho um paraíso. Inclusive, isso é uma coisa que talvez para mim não tem preço. Só tem motivo de orgulho e o final é você ver a obra concluída. E todas as pessoas, meus filhos que vêm e que vão estar convivendo muito com a gente, é se apaixonarem também. E dizer, meu pai, isso é lindo. Parque Tropical. Sua vida com mais vida. E diz, meu pai, o teu pai, o teu pai, a tua mulher que vai acabariken, a sua mãe, a sua mãe que vai acabar com o seuata e foi pintada ao seu Tisch. Eu vou tentar com a mão orha. E a sua mãe que vem somente de Deus E a sua mãe que está apesarita de Deus e a sua mão? Eu vou colocar o seu pensamento.